Eu sei, Paulo. É isso. Desculpa. Me desculpa. É isso. Entendeu? Eu me perdi no jogo. Eu realmente me perdi. Eu realmente me perdi. Tenho consciência que eu errei. Tenho consciência que agora eu tô jogando realmente sozinho. Não tem ninguém que confia mais em mim aqui dentro, entendeu? Por ter feito isso. Eu arrisco em dizer que eu era a pessoa que mais confiava em você, mais acreditava em você aqui dentro da sua casa. Eu não duvido. Eu arrisco em dizer isso. Eu não duvido. Eu arrisco. Cara, o que acontece? O lance da Paula também é que eu acho que ela tá se aproveitando da situação pra se passar totalmente como vítima. Mas ela não é essa vítima toda, não. Porque ela tava junto nesse negócio do Chris aí. O que o Chris fazia com o grupo dele, ela fazia com o grupo dela. Independente, cara. Independente. Enfim. Se o afeto dela por ele era real e o dele por ela não é, não importa. Ela tava fazendo exatamente o mesmo jogo que o Christian. a questão é que agora ela tá se passando como vítima da situação, sendo que ela não é vítima, cara. Ela não é vítima no sentido da situação de trair o grupo e tal, porque ela traiu o grupo dela também, se for pra analisar, né? No quesito afeto, a gente não vai saber. Porque a gente não vai saber o que tá no coração dela, se ela realmente gostava do Christian ou não, se tava se aproximando do Christian só por causa de jogo. Isso a gente não vai saber. Porque a gente sabe do Christian porque o Christian já falou, né? Então, aí a gente já tem um ponto. Dela, não. Mas, independente, ela não é essa vítima, cara. Ela não é essa vítima, tá? Em minha opinião. Deixa só aqui nos comentários, inclusive. Depois a gente dá uma atualizada aqui e vê o que vocês estão falando, tá? Até lá.